Vocês estão sentindo agora, estamos caminhando aqui para encerrar uma etapa, uma etapa que vai abrir para vocês outras oportunidades, outras etapas estão por vir. E o que você vai fazer com isso? Vai deixar passar e não pensar, não refletir? O que eu preciso mudar para o próximo passo da minha vida? Onde eu preciso amadurecer? O que a vida quer me ensinar? Se vocês saírem daqui hoje, gente, por aquela porta, com essa mensagem de que vocês são um poderoso investimento divino, com grande responsabilidade, com grande possibilidade de crescimento e mudança. Se vocês saírem hoje pensando, refletindo nisso, refletindo, inclusive, qual é a minha missão nesse mundo? Para que eu venho? Estou aqui para quê? Qual é o meu papel? O que eu vou fazer agora? E a gente tem certeza que essa resposta vai ser positiva na alma de vocês, porque vocês receberam as melhores sementes. Vocês receberam as melhores palavras, as melhores orientações. orientações. Vocês estão aqui hoje com professores que estão ali atrás vibrando, fazendo uma corrente de orientação, auxílio para cada um de vocês, tá? Agora, é importante, é essencial que cada um pense e faça muito bem a sua parte. A responsabilidade está com vocês, gente. Hoje é a aula da saudade e a vida está aí, com todo esse panorama de possibilidades e oportunidades para vocês. Tá certo, gente?